Vamos lá, a gente começou a falar sobre o financiamento, vocês entenderam aqui as vantagens, são inúmeras, mas a gente ainda se depara com outra situação, você pode dizer, Diego, por que o cara vai construir, né, por que o cara vai construir a casa dele, se ele já pode comprar aquela casa pronta? E aí, velho, vou dizer de novo pra vocês, se você conhece pessoas na sua cidade aí, que constrói com dinheiro próprio pra vender e ganhar dinheiro, você vai quebrar a banca, você vai botar pra torar os caras, então presta atenção, hoje em dia na caixa, esse produto financiamento, que é quando o banco, ele te dá o dinheiro, ele te presta o dinheiro em alendação fiduciária ao bem, até porque se a pessoa não pagar o financiamento da casa, o banco vai tomar, O que acontece? Existem aí dois produtos, imóveis prontos, que acontece exatamente isso que você aí tá pensando, pessoas que pegam seu próprio dinheiro, 100, 200 mil e constroem uma casa, o que é idiotice, é burrice pra caramba, não faz isso, velho, por que? Porque você vai empacar o seu patrimônio, primeiro ponto, você, se por acaso der alguma zica, não vendeu, tiver qualquer tipo de problema, você vai levar um fundo grande, e aí você fala, Diego, mas eu faço o que, velho? Tem gente, pessoal sério mesmo, que tem dinheiro, tem médico, é advogado, que tem alguns milhões, e ele tá pouco se lixando, se deu certo, se não deu certo, ele vende, ele foge 10 casas, vende 9 bem, uma, levou um prejuízozinho, mas na média ganhou dinheiro, é real, mas se tu só tem 100, 200, se tu for pra aquela casa e tu não ganhar dinheiro, já acabou teu negócio de cara, então eu não quero que você se exponha a riscos desnecessários, O grande diferencial aqui, não é você construir pra vender, é você construir vendido, são casas sob demanda, casas on demand, putz Diego, que merda é essa? Eu nunca ouvi falar, pra mim, eu precisava ter dinheiro pra construir, não é assim que funciona, então vamos lá, a gente tava falando antes sobre angariar o cliente, o cliente tá à toa, você viu que tem um CPF válido, e você viu que eu tô comprovando de renda, um abraço, É isso que você precisa, em seguida, você não é corretor de imóveis, velho, você não vai chegar pra ele e mostrar, olha essa casa pronta, que linda, você quer comprar ela? Merda, você nunca é corretor de imóveis, você é engenheiro, você é arquiteto, a casa que tá lá pronta, você não ganha dinheiro com ela, quem ganha é corretor, quem tem crédito, não é isso, e tu pode ganhar muito mais construindo, e aí volta pra aquele ponto que eu falei na aula anterior, Diego, o que ele vai construir comigo, se ele pode comprar aquela casa que já tá pronta, a casa do médico? Vamos lá entender, o cara que constrói pra vender, primeiro ponto, ele nunca vai ter o preço que você tem, por quê? Porque ali dentro, já tem a valorização normal do imóvel, depois de pronto, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele tá terceirizando grande parte das atividades, essa é a verdade, ele paga o engenheiro, ele paga o arquiteto, ele paga um bocado de gente, porque ele só entra com o dinheiro, ele não sabe como fazer, então, enfim, o preço dele vai ser maior, grande parte desses profissionais no Brasil inteiro nem usa BIM, então isso faz com que a obra deles já seja entre 15% a 20% maior, como assim, Diego? BIM é a tecnologia nova da construção civil, nova não existe há algum tempo, mas no Brasil, 2021 vai ser obrigatório, a cada 4 casas que são feitas no Brasil, uma jogada no lixo, sabia disso? Não, Diego, eu só estudei integral da faculdade, pois é, tá vacilando, cada 4 casas com uma jogada fora. Vou mostrar aqui pra vocês uma pesquisa, não é pesquisa não, uma tese de mestrado e doutorado, tem N no Brasil, que mostram que as obras em BIM são 15% a 20% mais caras que as obras em BIM, o pessoal é literalmente pegado e ele joga fora, sabe aqueles memes que você vê direto no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, problema de compartilhação de projetos, é merda aí todinha, erro na hora de levantar quantitativo, comprando a mais, comprando a menos, obras em BIM. Véi, você vai fazer uma obra em casa, um projeto, vamos supor, um projeto elétrico, ah, vou fazer um levantamento de quantitativos, como é que você sabe o número de tomadas? Não tem nada automático, é tudo contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eita, boleto pra pagar, esqueci, 1, 2, 3, 4, 5, eita, meu cachorro tem que tomar banho, sabe qual número mesmo? É assim, é tudo manual, precisa ter mais funcionários e além disso, suscetível a erro. No momento que você muda e vai pra tecnologia BIM, meu querido, você vai escrachar essa galera. E outra, construir é muito mais barato do que comprar pronto, então vamos lá, você vai perguntar pro seu cliente, né, e aí, e tal, ele, pô, o bicho tá na dúvida, se eu compro aquela casa que já tem ali que tá pronta, ou se eu construo? Aí você vai dizer, me diz uma coisa, tu gostaria de pagar mais pela mesma coisa? Vamos supor, esse aqui é um iPhone, né, sei lá, vamos supor, ele custa um iPhone 8, sei lá, 3 mil reais, bacana. Tu gostaria de pagar 6 por ele? Aí você vai dizer, tu tá mentira, né Diego, tu acha que eu sou imbecil? Você vai dizer, brother, é tipo isso, porque aquela casa, ela é 30, 40% mais cara do que a casa que a gente vai construir. Aí ele vai olhar assim pra tu, tipo, como assim, velho? E aí eu vou te explicar nessa próxima aula e você vai fazer esse argumento com ele, velho. Valeu!